Música Treinando o tempo que passou e tudo que marcou dentro da minha mente Recordo uma volta ao passado que voltei ao lado de um amor distante De alguém que há muito deixei, que em segredo amei tão perdidamente Que o destino dela me afastou, só o que restou Foi dor no presente Música Desde quando eu vim pra cidade carrego a saudade imbuída no peito Só eu sei o tanto que eu choro e por ela implora a noite em meu leito Toda noite com ela eu sonho, me vejo risonho num amor perfeito Mas assim que o sonho acaba, a insônia desaba Não durmo direito Quanto mais o tempo foi passando, mais fui reclamando pela ausência dela Que um dia me pus na estrada pra ver minha amada e contar tudo a ela Bem cedinho cheguei no sertão e vi no portão da casa amarela Um menino pequeno brincando que foi caminhando Para os braços dela Entendi, pois muito demorei e de lá voltei com a triste visão E com ela nem fui conversar de um homem a beijar naquele portão Hoje eu sei que eu fui o culpado por não ter falado da minha paixão E calado, sofro, condenado, preso ao passado Com a decepção Amém